MÚSICA 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 Voltando aqui com mais um vídeo, rapaziada Vamos filmar, vamos filmar Uh! A gente já tá quente já, né? Terrinha Bom demais A rata aqui tá fechada, família É vaqueira, é vaqueira Filheiro e vaqueira eu acho que é a mesma coisa Acho que o cavalo é do céu, né? Cuidado pra não arrancar a câmera Tchau A veleira nas costas Já deu pra acostumar, né, família? Já é uma hora e a gente marcha Para não É uma rodada boa já com a galera, viu? Só me reacha Mas eu me perdi, mano Aqui nós nunca vamos não, viu? Uh! E vamos acompanhar todo mundo Vamos esperar Estamos indo no lugar errado O lugar é esse, ó Tailand já tá ligado, ó Tailand já tá ligado, ó Um, né Um, né E aí mais ando mais arrumado o peixe ai que burro, dá zero pra ele dá fé pro rato e uma rasgada no ombro aqui agora pega no pescoço mas não deu pra arranhar não caramba, assou meu pescoço velho rasgou minha cara uhul, tome lá não me põe de lá, mamãe Na segunda, tem que ir na segunda Agora a primeira Fui esperar os outros passarem, masquei Tem que cuidar para não arrancar a câmara É pau viu Palinho Parece que está com a câmara, é uma preocupação Tem uma moto que não é maior Já foi que Bruno encheu a um e já caiu ali Ei, minha moto mais alta pega em tudo Parece que está pegando jegue Parece que está pegando jegue A unha de gato passou aqui no meu olho rasgando tudo O que foi? Eu achei que nós vamos sair lá frente não Está muito treinado viu Uh, cansei É isso ai rapaziada, vamos entrar aqui na Argaia Mato fechado pra caramba E também tem que ter cuidado para não voar pau no celular e derrubar Deixa ele ir na frente Ah, aqui não dá eu não, aqui não dá eu não Aqui não está dando eu Rapaz Está cabendo eu não nessa trilha, viu Palinho Ei Aqui está sendo implacável para desviar dos pau Está doido É isso ai, acompanha nós rapaziada Não posso deixar um pau pegar na câmera Não posso deixar um pau pegar na câmera É vaqueira Ah, eu gostei do Morro do Desafio ai Eita, a beira Beira da pista mano Moto pesado é bom por... Eita, destancou Moto pesado é bom por isso, vamos mostrar vocês agora Para subir barranco Ó Coroa original ó Moto pesado é bom por isso, para subir barranco é bom por isso Olha aí Ô, vamos parar aqui o velho Ô, vamos parar aqui o velho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho